E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para finalmente fazermos um review, uma análise, um unboxing do novo estrutural Lair of Darkness. Como chama isso em português? Covil das Trevas, é isso. Nós vamos então abrir três caixinhas, fazer um review mais ou menos, né? Ver o que sai dentro de cada uma delas. E depois de eu abrir as três, eu vou montar um deck usando só a combinação dessas três caixinhas. Fique comigo até o final, já deixa um like, se inscreve no canal, porque esse vídeo vai ser bacana. E mais do que isso, você que já é mais assíduo aqui no canal do Shop, sabe que ficar até o final de um vídeo de um unboxing vale a pena por um detalhe. Você que não sabe, fique, porque vai valer a pena. Bom, então vamos lá, eu vou deixar duas delas de lado num primeiro momento, e eu vou abrir uma só. A caixinha aqui no verso, eu tenho os destaques, né, as novas cartas, uma listinha do que vem, e transfira e joga lá. Olha só, um Yu-Gi-Gi-O-Linx, app, Steam, acho que tá uma tradução do português de Portugal, interessante. Não, eu acho que isso não significa que você consiga usar o produto lá, mas vamos abrir de uma forma que eu não estrague muito. Eu acho que eu tenho que abrir aqui por baixo, vamos confirmar. Eu acho que sim, pra eu conseguir pegar o produto bonitinho, exato, vou deixar a caixinha de lado, um segundo. E aqui dentro, nós temos a propaganda do Yu-Gi-O-Linx e o deck, lacradinho. A gente já lida com ele, porque primeiro aqui, eu tenho um manual de regras com tudo que eu preciso saber, e o que eu acho que é interessante é que ele é localizado, entre aspas, ele usa como exemplo as cartas que você tem no seu produto, ou costumava ser mais... é aqui, exato, ó. Perguntas comuns, o que significa ativar, ficha de monstro, todos os detalhes que você vai precisar pra jogar Yu-Gi-Oh! num nível semi-competitivo, alguns detalhes não estão aqui, mas tudo que você precisa pra começar a jogar tá aqui. E isso aqui é muito interessante porque... Ah, deixa eu só abrir com cuidado. Vamos lá. Aqui. Desse lado aqui, nós temos um playmatch, ok? Não sei o que que tá mostrando na câmera, mas é um playmatch do estrutural, tem as zonas de link aqui em cima. E desse lado aqui, veja só, ele tem, em duas zonas, a primeira, cartas que você pode conseguir pra melhorar o seu baralho, pacotes que você pode. E até é interessante, ó, que antes isso aqui ficava velho muito rápido, porque dava exemplo de cartas mais antigas. Mas esse aqui não, ele tá falando das duas últimas cartas que você pode usar na sua estratégia, que saíram nas duas últimas coleções. E cartas que estão prestes a sair, ó. É, coleções que ainda não saíram, que é o Chama da Destruição, que lança em maio de 2018. E o Salvadores das... Salvadores das Trevas? É isso? Salvadores das Trevas? Mentira. Bom, não sei, mas disponível em maio de 2018 também, inclui Monstros Vampiro. E aqui, nós temos um resuminho da estratégia do deck. Veja só, ele te diz como as cartas chegam nos Boss Monsters, que são esses três aqui de baixo. Nós temos, é... Falando aqui que a nossa Lilith acessa isso, mas também oferece como tributo pra fazer isso aqui. Enfim, tem todo um... Um fluxograma que ensina exatamente como você usar seu deck. E além disso, alguns destaques, outras cartas que não são tão importantes quanto essas, mas que se destacam sim. Vale a pena ler isso antes de começar a jogar. Mas beleza, falamos disso aqui, vamos ao que interessa, vamos abrir o produto sem estragar, Victor. Muito bem, sempre um desafio abrir esse lacrezinho dos estruturais, mas a gente é profissional, né? A gente já abriu tanto estrutural na vida que tira de letra. E vamos lá, carta por carta agora, vem comigo. A primeira delas é a Lilith, a Dama da Lamentação, que, cara, essa sem dúvida é uma das cartas mais legais da estratégia. E ela funciona da seguinte forma, ela tem 2 mil de ataque pro monge nível 3, é bastante. Mas, quando você faz normal summon dela, o ataque dela passa a ser mil, ok. Isso é relevante em algumas situações. Eu acho que, perdão, eu vou interromper a Lilith, vai fazer mais sentido se eu falar primeiro da carta, sim, mais importante da estratégia. Que é o Covil das Trevas, o Lair of Darkness. Por que eu preciso falar disso antes da Lilith, por exemplo? Porque tudo vai fazer sentido quando a gente entender o efeito dessa carta aqui. Eu vou ler na íntegra. Todos os monstros com face pra cima no campo se tornam Trevas. Então, todos os monstros, tanto se eu considero o oponente, são Dark. Uma vez por turno, se você fosse oferecer como tributo um monstro que você controla pra ativar um efeito de card, você pode oferecer como tributo um monstro Trevas que o seu oponente controla, como se você controlasse ele. Mas, alguma coisa... Mesmo que você não o controle, ele completa. Uma vez por turno, durante a fase final, invoque por invocação especial tantas fichas de Tormento, que é essa ficha aqui que vem no deck. É só um tokenzinho, mil por mil. Cadê? Quanto é possível no campo do duelista do turno, em posição e defesa, até o número de monstro oferecido como tributo neste turno. Enquanto essa carta ainda tava virada pra cima. Então, calma lá. Você ativa ela, todos os monstros passam a ser Dark. Isso é importante porque algumas estratégias precisam que os monstros, por exemplo, sejam luz, você precisa usar dois monstros luz pra fazer um sincro, ou um tributo de dois monstros luz, enfim, fogo, o que seja. Transformar os monstros em Dark já pode ser o suficiente pra você ganhar do seu oponente. Em seguida, uma vez por turno, quando você tributaria um monstro trevas pra ativar um efeito, você pode tributar um monstro do seu oponente como se ele fosse seu. Isso vai ser importante. E aí, no final do turno de cada jogador, ele ganha tokens pela quantidade de monstros dele que foi tributado naquele turno. É importante também. Então, beleza. Mantenha isso em mente, que você pode tributar monstros do seu oponente pra fazer seus efeitos. Vou deixar o Lair of Darkness aqui de lado um pouquinho, e a gente volta pra Lilith. O efeito da Lilith te permite... É um efeito rápido, ou seja, você pode ativar durante o turno do seu oponente, e você pode oferecer como tributo um monstro trevas. Revele três armadilhas normais do seu deck pro seu oponente, ele escolhe uma delas aleatórias e você coloca ela no campo, setada, virada pra baixo. E as outras são embaralhadas no deck. Então, por que que isso é legal? Quando você tem uma Lilith combinada com o Covil das Trevas, você pode, durante o turno do seu oponente, tributar o monstro dele pra pegar uma trepe no seu deck e colocar pra baixo. A princípio, você teria que tributar os seus próprios monstros. Mas você pode interromper as jogadas dele, tributando o monstro que ele acabou de fazer uma invocação normal, pra te gerar um recurso. E é por isso que o Lair of Darkness é tão poderoso, e é um deck controle, né? Totalmente um deck controle. Já que com uma Lilith e um Lair of Darkness, em qualquer momento que ele ia começar a jogar, você não é filho da Lilith, destrói seu monstro, tributa no caso. E eu vou acessar uma trepe aqui, que a gente vai descobrir quais são as opções pra que você atrapalhe ainda mais a jogada do seu oponente. Vamos dar uma olhada no boss monster do deck, que é o Diabolos Tenebroso. Ele interage diretamente com a sua mecânica de tributar cartas. Veja só. Deus do céu como está pequeno. Seu oponente não pode oferecer este card pra cima no campo como tributo, e não pode escolher como alvo de efeitos. E ele, assim, ele já é um monstro de 3 minutos de ataque. Então, por batalha, ele praticamente não morre. Ele não pode ser alvo de efeito, então ele não é destruído por dezenas de efeitos, e ele não pode ser tributado. Ele não pode... Você não pode usar um Kaiju pra tributar ele. Então já é muito difícil lidar com o Diabolos. Tem mais. Você só pode usar cada efeito dele uma vez por turno. Bacana. Veja os efeitos. Se o monstro trevas que você controla for oferecido como tributo, você pode invocar este card por invocação especial do seu cemitério ou da sua mão. Então, basicamente é o seguinte. Você, como a Lilith, de repente tributa um monstro seu pra fazer um efeito e colocar uma armadilha virada pra baixo, e você tem o Diabolos na mão ou no cemitério, ele entra por invocação especial. Então você não precisa fazer um tributo sumo de dois monstros. Ele entra com facilidade no campo. Tem mais. Você pode oferecer como tributo um monstro trevas. Seu oponente coloca um card da mão dele no topo ou no fundo do deck. Então você tira recursos do seu oponente, tributando os próprios monstros do seu oponente quando você tiver o Covil das Trevas em campo. Isso é super importante, porque tirou uma carta do campo dele e tirou outra carta da mão dele. Por mais que ele coloque no topo do deck, ele vai comprar aquela mesma carta, não uma carta nova. Então isso é super importante. O Diabolos é um boss monster excelente, que você pode descartar e ele volta do cemitério. Seu oponente conseguir matar, ele volta. É muito chato. E a gente completa com o Arima. Quem conhece sabe que eu já tive uma história de amor e ódio com essa carta. Eu já testei um pouquinho do Letter of Darkness, até pra saber o que falar aqui com vocês. E o Arima, ele basicamente funciona como aquelas cartas que eram mais clássicas. Antigamente, que era o... agora me fugiu o nome. Zeradias. Que você descarta pra buscar uma Field Spell do seu deck. Então no caso o Arima você pode descartar, em velho, pro cemitério, pra adicionar um Covil das Trevas. O que dá bastante consistência pro seu deck. E ele faz mais coisas. Ele pode tributar um monstro Dark. Tanto ele quanto ele, ele pode tributar eles mesmos. Isso é importante. Mas ele pode tributar um monstro Dark. Cadê? Perdão. Tributar um monstro Trevas e comprar um card. Olha que termo bacana. Ou, se você ofereceu como tributo um monstro Trevas que não seja o próprio Arima, você pode adicionar um monstro Trevas com 2 mil ou mais de defesa do seu deck à sua mão. Então vamos lá. Por que que o Arima é muito bom? Basicamente quando você tem o Lair of Darkness, de repente o seu oponente começou a fazer a jogada dele. Você começa colocando o Lair of Darkness no campo. Invocação normal do Arima. Usa o efeito do Arima. Tributa um monstro do oponente. E aí como você tributou um que não seja o Arima, você pode ao invés de comprar uma carta, adicionar um monstro com 2 mil ou mais de defesa. E aí basicamente você adiciona o Diabolos. E o Diabolos, aqui pra quem conhece um pouquinho mais do jogo, vai entender melhor. Mas o Diabolos funciona igual o Astrograph. E o que significa que quando o efeito do Arima resolver e você adicionar o Diabolos pra sua mão, o Diabolos logo em seguida pode ativar seu efeito e entrar em Special Summon. Então basicamente com o Arima e o Lair of Darkness, você tira uma carta do oponente, coloca o Diabolos no campo, aí você pode fazer efeito do Diabolos, tributar, tirar outra carta da mão do oponente, enfim, interações muito bacanas com o deck e o Arima permite que isso aconteça com diversas situações. E se você estiver meio ruim no jogo, você pode tributar um dos seus monstros, tributar um monstro do oponente que seja e comprar uma carta, isso pode ser importante. E agora que a gente fala da interação final do deck, ele usa as cartas Vírus. Basicamente as trepes que a Lilith acessa são as cartas Vírus. E esse aqui é um novo Vírus que eu vou precisar ler exatamente pra não falar besteira, porque eles são bem parecidos. Oferece como tributo um monstro trevas com 3 mil ou menos de ataque. Praticamente todas as cartas do jogo. Seu oponente destrói um card na mão ou no deck dele pra cada 500 de ataque que o monstro que você tributou tinha. Então se é um monstro de 3 mil de ataque, ele vai destruir 6 cartas da mão ou do deck dele. Por exemplo, o monstro que você pode tributar é o Diávolos que tem 3 mil de ataque. Vamos mais. Ele destrói. Se você ofereceu como tributo um monstro com 2 mil ou mais de ataque pra ativar esse efeito, olhe todos os cards que seu oponente comprar até o final do terceiro turno dele, depois da ativação desse card, e destrua todos os monstros entre eles. Ok. Além de você tirar recurso do seu oponente, você impede que ele se reabasteça. Esse termo acho que tá correto. Deixa eu ver o que mais. Cards destruídos e enviados pro cemitério pelo efeito deste card não podem ativar seus próprios efeitos. E é aqui que tá o pulo... O que que eu ia falar? O pulo do gato era o que eu quis. Porque antigamente quando o vírus ficou um pouco relevante, a gente tinha o Cosmo. E o Cosmo fazia esses efeitos quando são destruídos. O Burning Abyss faz efeito quando é destruído. Nesse caso, se você destruir com o vírus túmulo sorridente, os efeitos do seu oponente não serão ativados. E aqui, a última carta nova que vem no deck é o Duque Penumbra. O Duque Penumbra é muito poderoso. Vou ler o efeito dele também. Você pode oferecer como tributo qualquer número de monstros trevas. Invoca este card por invocação especial da sua mão. E se isso acontecer, ele ganha 500 de ataque pra cada monstro que você ofereceu como tributo. Bacana. Se este card for invocado por invocação normal ou especial, você pode escolher um monstro trevas de nível 5 ou mais no seu cemitério. Cadê? Perdão. Perdi. Exato. Adicione a sua mão. Você só pode usar o efeito de Duque do Penumbra, Senhor, uma vez por turno. Você não pode invocar monstros por invocação especial no turno que ativar esse efeito, exceto monstros trevas. No final, seu deck só vai ter monstros trevas. Essa limitação não vai te afetar. Mas o que é legal? Mais uma vez. Quando você tem o covil das trevas no campo, Lair of Darkness, você pode usar o Duque como se ele fosse um Kaiju. Você tributa o monstro do oponente e ele entra em Special Summon, sem que seu oponente possa fazer praticamente nada. E, de repente, um Diabolus que estava no cemitério, você pode botar ele pra sua mão, se isso for interessante pra sua estratégia de alguma forma, já que ele já entra em Special Summon. E aí aqui, eu vou falar de mais algumas cartas que vêm aqui, dando mais destaque às mais importantes. O Diabolus aqui, que é a versão primária da carta aqui, a versão original, essa aqui já é uma mais antiga, ele é um pouco interessante, eu não lembro exatamente porquê, se invocar a evocação lá, não pode ser oferecida como tributo. Uma vez por tudo, durante a fase de compra do seu oponente, antes da compra normal dele, você olha o card do topo do deck do seu oponente, se isso acontecer, coloque no topo ou no fundo. Então você controla a draw dele. Se você, antes dele comprar, você olha do topo, se você achar que é uma carta boa pra ele, você coloca pro fundo e dá a chance dele comprar uma carta não tão boa. Mas, é um monstro de nível 8, enfim, não sei se você vai usar na sua estratégia, no meu deckzinho ele não vai. Algumas outras cartas que não vão, é aqui o Senhor dos Liches, do Rei do Submundo, o Prometeu, esse aqui, ó, quem sabe, sabe, hein? Ei, dá até uma coisa ruim de ver, o Arquidemônio Imperador, a galera do Duel Links, Deus é mais. Essa aqui, a galera do TCG também se emociona, o Kaios, o Mega Monarca, esse já fez, já deu trabalho no TCG, no deck Monarca, Maju, Gazeris, demônio da vaidade, cara! Esse aqui é super importante pro jogo, é um reprint muito importante, é um monstro de nível 6, ele só precisa de um tributo, e enquanto ele tá no campo, nenhum duelista pode fazer a invocação especial. Bacana, Arquidemônio da Neva, Dragão Infernal, a gente fala dele depois, Cavalaria Arquidemônio, Patrulha, Rei de Stigia, Fantasma do Caos, um reprinte bem importante, umas cartas mais antigas aqui, que você não conseguia achar, mas isso aqui é pra fazer loucuras, não é nosso caso agora. Lobo da Praga, Guerreiro Rino Demoníaco, olha o Burning Abyss voltando aí. Cure Bandido, uma carta bastante interessante, ou a versão do Curible, que você pode tributar a ele, durante a fase final, se esse card foi invocado por invocação especial, nesse turno, você pode oferecer ele como tributo, e Scave, revela cinco cartas do topo, do seu deck, manda elas pro cemitério, você pode adicionar uma magia ou armadilha, dentre essas reveladas pra sua mão, então você joga cinco cartas pro cemitério, pega uma magia ou armadilha dentre elas, e adiciona a sua mão, carta interessante, olha o Burning Abyss aí, um reprinte de Tour Guide, é bacana na estratégia, eu vou usar no meu deckzinho, depois eu falo dela, Rei Absoluto, um reprinte super importante, que lida com as suas cartas armadilhas, em algumas estratégias desse deck, dá pra usar sim, Relinquirible, esse é um reprinte interessante também, é, ele já vinha na, na Special Edition, eu ia falar que ele era exclusivo até então, mas não, e você pode oferecer ele como, se ele for oferecido como tributo, olha só, você compra uma carta, então você, quando faz seus efeitos do Lair of Darkness, você, se acelera comprando essa carta, e se o monstro seu seria destruído em batalha, ao invés disso, você pode banir essa carta do seu cemitério, pesadelo recorrente, você adiciona dois monstros, com um zero de defesa do seu cemitério, a sua mão, faça a assinuação das trevas, a famosa Lair of Darkness, você compra duas cartas, e remove o monstro Dark da sua mão, ou você descarta toda a sua mão, destruição da mão, espólios do Interruptolo, olha só, isso aqui é super relevante, é um reprint bem bacana, você envia uma mágica armadilha do seu deck para o cemitério, armadilha bug, fogos do juízo final, aqui tem um véu da escuridão, e uma sequência de vírus, esse é o vírus do esmaga card, vírus devastador de deck, vírus epidêmico, vírus de força total, luz negra, uma carta que eu não conheci, achei bem bacana, já vamos falar dela, armadilha de escuridão, aperto mental, olha que reprint bacana, alcançaram a toda integral, maldição das trevas, isso aqui é extremamente antigo também, e, Yoshiro Sinistro, completa o produto, com a propaganda do Duel Links, agora então, agora eu vou preparar essas cartas, abrir os outros deckzinhos, e eu volto com o deck estruturado entre as três caixinhas, pronto, estou aqui com o deckzinho, me perdoem, ele não está no sleeve, mas nós estamos em uma correria com as pré-vendas desse produto, foi feito tudo rapidinho, usa sua imaginação, pense o sleeve preto, novo, brilhando, enfim, vamos falar do deck, esse deck ele é bem controle, como eu disse, vou explicar algumas das interações que acontecem aqui, e você basicamente vai ganhar usando o seu Diabolos, que eu já expliquei, você tem diversas formas de fazer ele entrar no campo, diversas formas de tirar recursos usando ele, e 3 mil de ataque definitivamente é o que você precisa, para zerar os pontos de vida do seu oponente, para acessar ele você vai sim abusar, do efeito da Lilith, e controlar o seu oponente com as cartas armadilhas que ela pode acessar, o Arima, é a sua carta de consistência aqui, onde você acessa com facilidade as suas field spells, e faz aquele combo, para colocar o Diabolos na mesa, rapidamente, nós vamos usar 3 duques, da Penumbra, porque, o efeito dele é de tributar monstros do oponente, para entrar esse personal summon, é uma das características que você precisa para o seu deck, mas, ele tem 2 mil de defesa, você consegue fazer ele ficar com uma quantidade de ataque alta, com facilidade, na maior parte das vezes, talvez ele fique com 1 mil de ataque, isso é importante para a sua estratégia também, então, o Duque, é uma carta de volume de jogo muito importante, onde você consegue, lidar com cartas do seu oponente, principalmente turno 2, faz o turno 2 do deck ficar bem legal, você lida com cartas do seu oponente, antes de de fato começar a jogar, começar a gastar seus recursos mais importantes, a Lilith, o Diabolos, enfim, o Duque, é bastante importante, estamos usando 3, uma cartinha que, nós vamos usar aqui, e que é menos convencional, é o Dragão Infernal, o Dragão Infernal, ele é um monstro de nível 4, com 2 mil de ataque, zero de defesa, anote esses status, uma vez por turno, durante a fase final, se esse card atacou neste turno, ele é destruído, quando esse card no campo for destruído, e enviado para o cemitério, você pode oferecer um monstro como tributo, e invocar ele de volta, então ele é um monstro de 2 mil de ataque, que, na prática não tem uma restrição, não tem nenhuma restrição, mas se ele atacou, ele é destruído na fase final, e quando ele é destruído, você tributa um monstro, para que ele retorne para o campo, esse monstro que ele tributa, em diversos casos, é um monstro do oponente, então, ele, possivelmente, bate no monstro do oponente, tira um recurso dele, através da battle phase, e na end phase, ele é destruído, e tira mais um, isso é importante, mas é importante, por ele ser Dark, 2 mil de ataque, zero de defesa, vai interagir com algumas das cartas, que você usa, nós veremos, e o último monstro que a gente usa, é um tour guide, que nesse deck, ele não é tão bom, quanto eu gostaria que ele fosse, ele tem poucas, interações, mas, em alguns casos, esse mil de ataque dele, é importante, quando ela entra, normal summon, você pode fazer special summon, de um monstro, de nível 3 ou menor, trevas, não precisa ser trevas, perdão, faz special summon do deck, esse monstro, vem com seu efeito negado, e não pode ser usado, para sincro, o efeito negado, o único alvo, na realidade, que você tem no deck, é a Lilith, então você vai fazer, normal summon, da tour guide, special summon, do uma Lilith, essa Lilith, vem com o efeito negado, o que significa, que ela não pode acessar, as suas armadilhas, mas, ela vem, com 2 mil de ataque, isso pode ser importante, nada impede ela de atacar, e as vezes, você precisa desses recursos, para tributar monstros, de repente, você tem um tour guide, e um dos seus vírus, você baixa ela, traz uma Lilith, e, não sei, tem um, um diabolus no cemitério, tem um diabolus na mão, e aí você usa o vírus, para tributar o tour guide, lida com alguma coisa, o diabolus entra, tributa a Lilith, faz efeito, nós temos algumas situações, onde, a tour guide, vai ser bem legal, e a tour guide, é uma carta limitada, por isso que a gente está, usando uma só, e aqui eu fecho os meus, monstros, falando das minhas spells, a gente vai usar, obviamente, três covil das trevas, é a carta principal, do deck, para acessar ela, rapidamente, a gente está usando, três fascinação, das trevas, e é por isso, que alguns, que alguns monstros, são importantes, por exemplo, a gente precisa, desse dragão infernal, para aumentar um pouquinho, a quantidade, de monstros trevas, que a gente tem no nosso deck, e fazer cartas fortes, como a Luri, ficarem, mais consistentes, então, três, a Lur of Darkness, para a gente, comprar rapidamente, esse covil das trevas, já que, nessa versão, de três caixinhas, a gente não tem, o, o, terraforming, então, a gente tem que chegar, no covil, ou no arima, rapidamente, outra, outra carta, que eu acho bacana, a gente usar, eu estou colocando, duas, pesadelos recorrentes, para, por exemplo, você adiciona monstros trevas, com zero de defesa, do seu cemitério, a sua mão, e tem que ser dois, então, isso aqui, vai ser importante, onde, quando você, descarta um arima, para fazer um campo, e aí, você, volta ele, para a sua mão, e ele vai ser, seu normal sumo, e ele vai fazer, efeitos, tem algumas situações, onde isso é interessante, nesse momento, nós temos duas, porque você, meio que não quer, abrir com ela, na mão, você quer comprar ela, você quer chegar nela, ao longo do jogo, quando você já tem monstros, no cemitério, por isso, duas, mas a gente vai falar, do terceiro já já, agora, a gente está aqui, nas traps, eu estou usando, três vírus, túmulo sorridente, e três vírus, de força total, porque, assim, três e três, eles vão ser, eu não estou conseguindo fazer, isso aqui bonitinho, mas enfim, eles vão ser importantes, em situações diferentes, e a gente precisa, ter três cópias, porque, quando a Lilith, faz efeito, você, revela, três armadilhas normais, e o seu oponente, escolhe uma delas aleatórias, ok, ok, então, você não quer, por exemplo, usar dois e dois, para ter que, assim, putz, eu preciso de um vírus, de força total, revelar dessa forma, já que você só usa dois, e ter a chance dele pegar, aleatório, a carta que você não quer, então, a gente usa três e três, para não, não ter erro, você revela sim, ele vai escolher um aleatório, eu garanto para você, que vai ser a carta que você quer, e aí, você vai ter, as suas cartas, e aqui tem algumas opções, com relação a, quais cartas, isso pode afetar, versus, como você consegue ativar elas, porque esse aqui, você tributa, qualquer monstro, com três mil menos de ataque, então esse aqui, é bastante versátil, mas na prática, tira pouco recurso, do seu oponente, porque só tira, recurso do deck dele, isso aqui, vai ser, vai funcionar, literalmente, como uma trepe sua, combinada com o Lair of Darkness, você vai usar, para destruir o monstro do oponente, essa carta aqui, e esse aqui, por outro lado, você tem que destruir, tributar um monstro trevas, com dois mil ou mais de defesa, já é um pouco, mais restritivo, aliás, diversos dos seus monstros, tem dois mil de ataque, e os que tem dois mil ou mais, é o Duque, veja só, porque que o Duque é importante, e, o próprio Diabolos, que você joga ele para o cimetério, e ele volta, então, esse aqui, é um pouquinho mais difícil de ativar, por outro lado, um pouco mais eficiente, tira mais recursos na prática, tira cartas da mão do seu oponente, que é o que você quer, então, o vírus de força total, está aqui, A Luz Negra, é uma carta que, quando eu li, eu fiquei bastante impressionado, é uma carta bem bacana, e eu vou ler o efeito dela aqui, ofereça como tributo, um monstro trevas, com meio quinhentos ou mais de ataque, destrua todos os monstros, que foram evocados, por evocação especial, nesse turno, então, isso aqui, você vai usar como torrential tribute, onde você vai tributar um monstro oponente, para destruir monstros do seu oponente, então, de repente, você consegue, através de uma das suas cartas, de atrapalhar um pouquinho a jogada do seu oponente, e aí, se ele conseguir fazer mais coisas, de repente, um pênulo sumo, você pode ativar isso, e destruir a pênulo sumo inteira dele, tributando os monstros que entrou, e leva todos os outros monstros, então, isso aqui, não é extremamente fácil de ativar, mas, quando você faz bem feito, tem um valor, muito alto, outra carta aqui, e aqui, isso também é, isso pode vir na Lilith, e o aperto mental, também pode vir na Lilith, já que, com ele, você consegue finalizar, de uma vez, os recursos da mão do seu oponente, e, olhando as cartas, né, já que você pode, quando você tem, pelo menos, uma carta na mão, você declara o nome de uma carta, e, olha a mão do seu oponente, se essa carta estiver lá, ele descarta todas as cópias dela, na mão dele, então, o que você vai fazer, com esse aperto mental, fora, diversas outras interações, por exemplo, o vírus de força total, você, olha as cartas, você vê, cada draw phase, do seu oponente, eu, se não me engano, o, o, túmulo sorridente, você também olha, mas você começa a checar, as cartas que o seu oponente, comprar na draw phase, e conforme você tem, um aperto mental, virado para baixo, quando ele comprar, uma carta mágica, uma carta armadilha, que seja muito boa, você fala, não, essa eu não aceito, que você tenha na sua mão, ativa, fala o nome da carta, que você acabou de ver, e já tira da mão dele, e, reduz a, praticamente zero, as chances do seu oponente, vencer, esse jogo de você, e aí, a gente tem cartas, um pouco mais questionáveis, se não me engano, aqui, tem, 36 cartas, e aí, eu fiquei com essas últimas, quatro cartas, essas três aqui, são tokens, tá, você vai usar na sua estratégia, durante o seu jogo, e essas quatro últimas cartas, eu tava, eu tinha quatro espaços, eu tinha que pôr alguma coisa, as cartas até fazem algum sentido, mas eu não queria usar, e as principais delas, são essas destruições da mão, essa carta é questionável, eu vou ler o efeito dela, cada duelista envia duas cartas da sua mão, e compra duas novas cartas, qual é o problema dessa carta? Quando você tem, quando você ativa ela, você tem que ter, pelo menos, três cartas na sua mão, L mais duas, certo? Você ativa ela, descarta duas, e compra duas novas, só que, nesse momento, quando você compra duas novas, você tinha três cartas na sua mão, e aí, você ativa, gastou uma, e descarta outras duas, você compra duas novas, você tinha três cartas na mão, agora você só tem duas, isso não é tão bacana de fazer, você não quer fazer isso, porém, as coisas que você descarta, nesse deck, são, são, não são tão perdidas, porque eventualmente, é um Diabolos, que você descarta, e volta, eventualmente, é a segunda cópia, de uma carta, que você não consegue ativar, é a segunda cópia de uma, a Loire of Darkness, é a segunda cópia dela mesma, de repente, muitas cartas armadilhas, e basicamente, o que você precisa, isso aqui, está no lugar, de Terraforming, se você tiver Terraforming, você coloca três Terraformes, no lugar disso, mas isso é a forma, que você vai ter, de acelerar o seu deck, e chegar no Loire of Darkness, você depende muito, do seu Loire of Darkness, é talvez a sua maior fraqueza, você, tem a necessidade, de jogar com o Loire of Darkness, então, isso aqui, vai te acelerar, chegar no Loire of Darkness, e a partir do momento, que eu estou usando isso, usar a terceira, Pesadelo Recorrente, lembra que eu falei, que só tínhamos duas, faz um pouco mais, de sentido, porque agora, você consegue, mandar monstros, com zero de defesa, com maior facilidade, para o cemitério, e aí, isso aqui, a terceira dela, deixa eu, deixar elas juntas aqui, passa a fazer mais sentido, você passa a precisar, delas, antes, ao invés, de só aquelas duas, e aí, é dessa forma, que eu estou jogando, mas, consiga três terraformes, use no lugar, dessa destruição, na mão, e essa, terceira, Pesadelo Recorrente, fiquem abertos, você pode colocar, a sua carta preferida, bom, e como prometido, para você, que ficou até o final, eu tenho uma coisa, muito importante, mas, só um segundo, deixa eu fazer uma coisinha, então, aquele negócio lá, será que a gente, não consegue dez? é, ah, mas é que assim, a gente está, está chegando a, a dez mil inscritos, os inscritos são bacanas, a gente gosta deles, estamos chegando a dez mil inscritos, dez me parece, um número assim, icônico, a gente não consegue dez não, beleza, então fechou, eu vou falar para eles aqui, valeu, valeu, até mais, bom, é isso mesmo que você está pensando, entre no www.dualshop.com.br, agora, e utilizando esse cupom aqui, você consegue, dez por cento de desconto, qualquer avulsa no site, aproveite, esse cupom é exclusivo, para quem está vendo esse vídeo, dez por cento, é isso aí, aproveite e monte o seu deck, eu não sei o que eu queria dizer, muito obrigado então, por acompanhar esse vídeo, eu vejo vocês no domingo, a partir das dez da manhã, com a transmissão do DSC Campo Grande, eu estarei aí, Campo Grande, e nas semanas seguintes, muita coisa vai mudar no canal, e coisa bacana vai passar por aqui, porque nós estaremos no Chile, fazendo a transmissão, desculpa, eu não disse isso, a cobertura do ICS Chile, eu vou mostrar para você, como é um ICS fora do país, muito obrigado, a gente se vê lá, até mais.